A trajetória e o legado dos dois primeiros engenheiros negros do Brasil, os irmãos Rebouças, é tema de um livro que aborda a vida e obra deles. A repórter Giovanna Palauro nos leva por um passeio por pontos importantes dessa história que ajudou a moldar o país e também o Paraná. Olha só! A história do desenvolvimento do Paraná está diretamente ligada ao trabalho e ao legado dos irmãos Antônio e o André Rebouças. Muita gente sabe que o maior legado deles é a ferrovia que liga Curitiba a Paranaguá, mas o trabalho deles marca todo o estado, inclusive a construção do Parque Nacional do Iguaçu. Mas não é só isso. A gente está aqui na Praça Zacarias, no centro de Curitiba, e tem uma obra que representa bem todo este legado e todo este trabalho, que é também, gente, alvo do trabalho, foco do trabalho deste livro que está aqui, da Lúcia Casilo, uma das organizadoras dessa obra, Ilustres Irmãos Rebouças. Ela vai contar para a gente por que a Praça Zacarias está tão intimamente ligada, né, Lúcia? É esse trabalho que pouca gente sabe, mas atrás da gente aqui tem um marco muito importante desse trabalho dos irmãos. Isso, na verdade, os engenheiros, o Antônio e o André, eles foram muito importantes na canalização da água potável de Curitiba. E esse aqui foi o primeiro chafariz de água encanada de Curitiba, primeiro a água potável do Paraná. Eles fizeram quilômetros de tubo e instalaram esse chafariz aqui no meio da Praça Zacarias, onde qualquer pessoa tinha acesso à água potável. E esse trabalho permeia toda a capital e também outros lugares aqui do Estado, né? A gente não sabe tanto. E foi aí que surgiu a ideia de organizar essa obra que você está aqui na mão? Foi. A ideia surgiu pela importância histórica desses dois grandes homens, não só na engenharia, mas também na história, porque eram dois irmãos negros que vieram da Bahia, estudaram em Paris, em Londres, foram para a Europa, aprenderam muito sobre engenharia e construções de portos, de ferrovias, voltaram para o Brasil e fizeram grandes obras no Rio de Janeiro, aqui no Paraná, em Santa Catarina. Então eles foram muito importantes para todo o nosso país. E eles fizeram trabalhos em conjunto, mas também trabalhos muito significativos individualmente, né? Isso, porque um era mais especialista em porto e o outro era mais especialista em estrada. Só que a outra coisa muito importante que eles faziam, com o estudo todo na Europa, eles não faziam só a obra, o desenho da engenharia, eles faziam todo o projeto, eles falavam com investidores. Então eles tinham que coordenar todo o projeto do início ao fim, e cada um numa área mais específica, exatamente, um na estrada e outro em portos. E vamos falar então de coordenação de trabalho. Você está com o livro aqui na mão, e você é uma das coordenadoras dessa obra. Como foi fazer toda essa pesquisa e o levantamento para conseguir chegar nessa obra final, contando toda a história dos dois irmãos? Olha, esse livro, ele demorou uns dois anos para ser editado, e nós contratamos três historiadoras, que fizeram toda a pesquisa. Foi um levantamento realmente muito grande, inclusive de imagens antigas, fotografias, mas foi um trabalho muito gostoso de fazer. É muito gostoso quando você vê, assim, essa pesquisa toda ficar pronta no papel. E como que foi fazer esse levantamento? Porque tem também algo muito especial, que são as imagens que compõem essa obra, né? E tem a participação de um profissional bem especial também. Exatamente. Nós temos, além das fotografias antigas, nós conseguimos fazer algumas fotografias novas de obras que ainda ficaram, né? E podem ser vistas, esse chafariz, ele é um símbolo. Tanto que depois, depois que a água encanada começou a existir na cidade, o chafariz foi desativado. Mas ele foi trazido de volta como um símbolo histórico. Então a foto é atual. E a parte de iconografia foi bem importante mesmo, esse levantamento histórico todo. E a gente tem dois locais, e na verdade até um dentro do outro aqui em Curitiba, que homenageiam eles, né? A gente tem o bairro, que tem o nome Rebouças. Exato. E a rua que muita gente que não é aqui de Curitiba até fala no singular, mas são... Engenheiros Rebouças. Rebouças, não é mesmo? E são homenagens a eles. É, é uma homenagem, porque dali que saiu, tem toda a parte, a ferrovia fica por ali, né? Então essa região da estrada da ferrovia é naquela região, então por isso que foi pensado nesse nome ali. E tem outro lugar, que também aqui no centro da capital, né, Lúcia, que é bem ligado, gente, à história destes irmãos, e que pelo menos uma vez na vida curitibana passa por lá, né? Com certeza, e todo turista sempre passa nesse lugar. A gente vai fazer mistério, mas a gente vai te mostrar daqui a pouquinho. Vambora? Vamos! A gente tá chegando por aqui, um desses lugares que todo curitibano passou, pelo menos uma vez na vida, e claro, todo turista também vem. É a Catedral de Curitiba, né, Lúcia? Você conta pra gente. Hoje ela tá diferente do que os irmãos projetaram, mas eles tiveram um dedinho ali muito especial, né, nesse trabalho de reestruturação de uma catedral pra uma capital. Mas ela não era bem capital, é isso? Isso mesmo. Quando a construção da catedral começou, Curitiba ainda era... Pertencente a São Paulo, né? A comarca de São Paulo, né? E quando ela foi inaugurada, ela já era a capital. Virou um marco pra cidade. Virou um marco. A catedral foi inaugurada um ano depois de Curitiba ficar independente. Do estado do Paraná virar um estado. Exatamente. E Curitiba ser a capital, então. E depois Curitiba se emancipou que a catedral ficou pronta. E aí tem uma frase bem simbólica também deles, né? Porque aí com a obra pronta, Curitiba tem uma catedral que é... Digna de uma capital. Exatamente, é a frase de Antônio. E aí é simples pra visitar, né? Mas é claro que o trabalho de um arquiteto hoje, a gente já passou quase um século dessa história. A catedral foi reformada de novo. Ela não tem as mesmas características dessa época, mas guarda toda a estrutura projetada por Antônio. Isso, ela realmente hoje é diferente, ela já passou por reformas e limpezas e pinturas, mas ela tem ainda a estrutura feita pelo Antônio Rebouças. E todas essas histórias, gente, estão reunidas na obra, mas tem também o trabalho que vocês têm feito com alunos aqui, né? Do nosso estado. Como que é poder contar essa história também pros estudantes? Eles se interessam? Tem um encantamento a mais também pra história da cidade e do estado? Tem. A gente recebe crianças e adolescentes, né, de escolas públicas lá no nosso espaço do Solar do Rosário. A gente tem o auditório Regina Casilo, que é um teatro com 300 lugares. Então nós recebemos esses estudantes e contamos a história dos irmãos de uma forma mais acessível. E surgem tantas perguntas. Eles perguntam tanto, eles se interessam tanto. Então é muito gostoso, além do livro, a gente conseguir passar isso pros estudantes, a importância da nossa história, né, de personagens da cidade. Como disse você, tem o bairro, tem a rua. Quantas vezes a gente passa ali e não presta atenção quem foi o nome daquela rua. Aí eu acho que quando a gente aprende a história do lugar, a gente deixa de andar na cidade. A história começa a andar na nossa vida. A gente fez também um audiolivro pra deficientes visuais, que foram todos doados pra Biblioteca Pública do Paraná, que faz a distribuição de entidades que estão cadastradas pra deficientes visuais. Nós fizemos alguns vídeos que também estão na internet, no nosso Instagram. Tudo pra democratizar e ter muito mais acesso pra qualquer um que queira saber. E o livro, claro que o livro físico é lindo, é gostoso, eu sou uma pessoa que gosto muito do papel. De poder sentir tudo isso, né? Mas ele está também em PDF gratuito na internet, no site do Solar do Rosário. Então qualquer um pode entrar no nosso site e baixar o livro e ter acesso a tudo isso. Tá certo. Quem quiser comprar a obra física também pode. Também pode. As que queiram fazer, ter essa aula também, lá no celular também pode. Isso. E inclusive a gente tem um número grande de doação. A gente mandou mais de 500 livros pra bibliotecas, escolas e entidades do Brasil inteiro. E a gente ainda tem uma cota de livros. Então se alguma escola se interessar, por favor, entre em contato com o Solar do Rosário, que a gente vai ficar muito feliz de mandar de presente pra biblioteca da escola. Porque o nosso intuito realmente é divulgar e espalhar o máximo possível história e cultura. Tá certo. Lúcia, obrigada por esse passeio aqui por Curitiba. A gente tem que agradecer, né? Parabéns pela iniciativa. Quem sabe a gente conte ainda mais essas histórias aqui da capital do nosso estado em outra obra. Com certeza. A gente já tá programando a próxima. Obrigada a vocês. Obrigada. 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 Obrigada.